Música Tá vindo uma menina ali Deixa eu ficar aqui Aqui na titãzinha Oi moça Oi Boa tarde, tudo bom? Tudo bem Prazer, meu nome é Crodofeldo Eu morava ali no... É Crodofeldo Como que você chama mesmo? Rafaela Prazer Viu, eu morava no Acre E eu mudei pra cá agora, sabe? Já foi no Acre? Não Você tinha que ir lá conhecer a qualquer hora Tão os dinossauros da hora lá Pra não andar Mas aí, eu mudei pra cá agora E eu não conheço nada aqui, sabe? Eu mudei essa semana Eu vim de moto De lá aqui Entendido? Você tem coragem de andar tudo cheio de moto? Com essa motinha? É Não, mas isso aqui aguenta Isso aqui aguenta Eu acho que não Quantos anos você tem? Tenho 22 Nossa, você é novinha, né? É, por favor Caramba, mulher bonita dessa Você é solteira? Não, não sou Solteira? Ah, meu... Meu... O que você tá fazendo aqui agora? Não, eu tô dando uma caminhada aqui Só caminhando? Aham É? Você não tá afim de tomar um sorvete? Conversar um pouquinho? Meu, como eu mudei pra cá agora Eu não conheço ninguém, entendeu? Então eu queria fazer amizade assim, sabe? Aham Sério? Pô, vamos dar uma volta Essa moto aí? É, o que que tem? A Titã 2005 Essa moto velha aí? Oxi Olha pra mim, moço Ah, mulher é um desse, né? Então, você acha que eu vou andar nessa moto? É, não sei, achei que você... Esse capacete deve ser roubado Por quê? Como capacete bonito desse andando numa moto velha dessa? Não vou não Vamos dar uma volta? Passa o telefone, então? Não Só o telefoninho? Não, moço Passa o telefone pra mim, o Whatsapp Não, deixa pra próxima, tá bom? Então, beleza, né? Tchau Beleza Oi Oi Eu não tô falando com aquela moto que era sua As duas são, na verdade Essa aqui é do meu funcionário Eu queria andar naquela, mas Nessa moto aqui, eu quero dar uma volta Nessa aqui, eu quero dar uma volta Nessa aqui você quer andar? Eu não quero Mas por quê? Porque eu morro de vontade Eu não quero Mas por quê? Tá Ô, você viu, né? Ah Não quer ele, vai se fuder É o meu funcionário, ele tá tomando caldo de cana ali Ah, eu nem tô falando com ele Eu tô falando de você Ah, você quer dar aqui, você quer? Eu quero Aqui eu quero Ah, para, vai aqui Não, só se não é for nessa Não, nessa daí eu não vou Alô, Leandro Não quer dar uma titã, Leandro Ah, vai Eu nem tô falando com você Você quer ir mesmo? Quero Certeza? Só uma minutinha Você quer meu número? Eu passo o número Você quer passar o seu número para mim? Eu quero Ah, não sei se eu devo passar meu No contato para você, sabe? Por quê? Sabe? Eu acho que, tipo assim Você é muito interesseira, né? Eu interesseira É, você não quer andar aqui Só porque Porque O que tem aqui de errado na moto? É porque Eu sempre tive vontade De andar numa moto dessa É meu sonho É, olha Só hoje Eu vou levar você para dar uma volta Tá? Vem aqui Pega aqui Aqui, ó Desse lado aqui, ó Aqui, ó Pronto Deu uma volta Fica aí Que você é muito interesseira, viu? Ah, vai ser Ah, dá ali Vai aí Maluco Engraçado Oi, caramba, mano É cada uma, velho Ah, tudo aí já vai chegar no arrepio Ih, já fez carinha de nojo Fez carinha de nojo O negócio Demorei? Tá de brincadeira, né? Você tá brincando, né? Por quê? Você marca de sair comigo e vem com essa moto Ah, mas Eu tenho essa moto, é a minha? Ah, mas eu achei que você ia vir com a outra Se eu soubesse que você ia vir com essa Não tinha nem marcado de sair com você Ah, como assim, meu? Você marca de sair e agora você vai inflamar da moto Ah, mas você falou que eu saí Eu não achei que você ia sair com essa moto Você achou que eu ia vir do quê? De avião? Não, achei que você ia vir com a outra Outra o quê? Com a outra moto Tá, mas e agora? Ah, eu não vou sair com você com essa moto Ah, você tá brincando comigo Você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira comigo Você faz o celular da minha casa Pra eu chegar aqui e falar Que não topa sair com a minha moto Eu não vou sair com essa moto Se fosse pra sair com essa moto Eu tinha ficado em casa Vamos comigo, então, né? Busca lá outra moto Não, não vou Não vou sair com você com essa moto Só porque eu tô com a porra da moto, velha? É Ah, você tá zoando É sim Você tá me zoando? Não, não vou zoando Você tá zoando Não vou Não acho que você tá zoando Não é possível um negócio desse Não vou Meu, vamos Não, se você quiser a gente marca outro dia Se você vier com a outra moto a gente vai Mas com essa moto eu não vou Não, não vou sair com essa moto Meu, só dá um rolê, velho Não, eu não vou Você não tava conversando comigo na boa Você não marcou de sair comigo na boa? Ah, mas você não falou que ia vir com essa moto Não, mas eu não falei com que moto que eu ia vir, na verdade Ah, mas eu não achei que você fosse vir com essa E agora, sério? Você não vai sair comigo só por causa disso? Sério, não, se você quiser a gente marca outro dia Mas com essa moto eu não vou sair Pode brincadeira comigo Pode brincadeira, não é possível Não, eu não vou sair com essa moto E eu faço o que então? Vou lá em casa? É, eu vou aí Se você quiser sair comigo, busca outra O que tem de errado nessa? Ah, eu não quero sair nessa moto Tá, mas me fala O que tem de errado aqui? Tudo Tudo o que? Ué, eu não vou sair nessa moto velha Você acha que eu vou sair assim? Ah, meu Deus do céu É, acho que é mais vergonhoso o pessoal que mora aqui no seu prédio ver você falando isso pra mim Do que o pessoal na rua, né? Mas eu vou lá, eu busco a outra moto, já que você quer andar, né? Não pode andar nessa? Sério mesmo? Sério, eu não vou sair com você nessa moto Então tá, então Você espera aqui? Eu vou lá já ouvir Então Que menina chata velho Mano, se eu não estivesse no pique da trollagem, eu te juro, ia acabar com o meu dia uma coisa dessa Por que que existe mulher assim, cara? O negócio é o seguinte Tamo voltando lá, tá ligado? O chijuatão, filha Ela queria andar de motão Tome, aqui, ó Solcando o bagulho, tá ligado? Não é que tá esperando mesmo, meu parça Ah, tá esperando mesmo E achei que você não ia esperar, eu? Ah, achei que você não ia Ah Você achou melhor ali? Eu achei E aí, agora eu tô melhor? Agora eu tô melhor Agora eu tô mais fofo, tô mais bonito Tá Agora só a gente se gosta Tá Mancada você não queria andar na mota-moto, sabia? Claro que não Você fez ir lá em casa Sim Você vai ajudar na gasolina depois Eu não Não? Você vai? Não é minha Poxa, você fez ir lá buscar a moto? Você queria andar? Claro, se eu quisesse andar de... com aquela moto lá, eu ia dar alguma... qualquer coisa no pé Vai, 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 não esqueça dela, vai Vamos, 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 vamos Relaxa, muita aí Sabia eu ir na garofinha Vamos dar uma... Pelo menos agora você tá feliz, né? Você tem medo de andar de moto grande? Não tem nada, né? Se não você tinha ido de Today Se não você tinha ido de Today comigo, né? Vamos? Vamos Segura, hein? Tá de boa aí? Tá? Então beleza Agora ela tá felizinha Agora ela tá felizinha que ela tá na garuba da XJ, gente Olha a alegria da pessoa em andar na garuba da XJ Pega a visão aí do negócio Vocês tão vendo a visão? Calma aí, tiozinho Calma aí, tiozinho Você gosta de moto barulhenta? Você gosta de moto barulhenta? Gosta? Gosta? Gosta Sei bem que gosta Essas interesseiras eu vou te contar, hein, mano Essa aqui mal sabe o que eu pretendo fazer com ela Essa aqui eu vou deixar lá em Marte, meu amigo Vou deixar lá em Marte essa mina Deixa lá em Marte Vai ficar em Marte, né, parceiro? Você é louco? O negócio faz barulho demais Tá de boa aí? Tá? É, o negócio é... Interesseira, fi, passa mal Essa vai se dar mal, vocês vão ver se não vai Vamos, vamos sair, ó Aqui é a saída de Londrina, tá? Só pra avisar Já vai ficar logo aqui, ó Quer ver? Logo aqui mesmo, ó Ai, caramba, não dá pra eu entrar aqui Vou deixar aqui, esse caminhoneiro aqui, ó Fica vendo, fica vendo, fica vendo Interesseira, se dando mal Em 3, 2, 1, é aqui, ó Desce um pouquinho aí, peraí Que aconteceu um negócio aqui Desce, desce, desce Aconteceu um negócio aqui na moto Eu não sei o que aconteceu aqui, meu amor A moto tá esquisita Olha ali pra mim, tira o capacete pra você olhar Tá vazando o negócio ali, não tá? Não Não tá, olha ali, olha ali mais baixo Fica aí, ó, pra você largar a mão de ser trouxa Você não mandou eu buscar a moto? Aqui, ó, busca aí Tá aí aberto Fica a pé aí, ó, interesseira Interesseira Fica na bota E eu quero ver como que ela vai arrumar um ônibus, tá ligado? Pra ir embora daqui O bagulho vai ficar louco pro lado dessa menina Como que ela vai vazar daqui, tio? Como que essa menina vai embora? Não é problema, meu Fica na bota Interesseira, quer tirar os outros Fica na bota, tá ligado? Vai ficar na bota Deixa eu pegar a câmera daqui Antes que a câmera caia Ih, a interesseira se deu mal, meus amigos E bom, galera O negócio é o seguinte Acabei de sair de casa GMTzão aqui Chavosa Chavendo tudo no kick shift Hoje o negócio tá quente Tá quente, hein? Ó, ó Tá, periga Deixa eu quitar um pouco o facho aqui Senão não é cima Essa moto é muito forte Ó, ó, ó Só no acelerador doido O negócio levanta 120 por hora Vai entender Que 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 tá rolando ali no meio ali? Vá lá Tem um casal ali, mano Fazendo as coisas Eu, hein? Eu, hein? Ai, ai, ai Bom, vamos fazer o seguinte Vamos parar aqui Vamos parar aqui pra não é isso Tomar um caldinho de cana Que a transição do amigo não fica pronto Nossa senhora Chegou a pipocar ali O negócio aqui é bonito, filho O negócio aqui é bonito de ouvir Ai, ai Dá uma piscita calor Opa Dá um caldo desse pequeno aí pra mim, filho Uns trezentos aí Uns trezentos aí Obrigado, hein? Oi Oi Você é o Mike? Oi, sou Aquele do YouTube? É, eu Meu, não acredito que é você Minha nossa senhora Meu, eu vejo todos os seus vídeos Posso sentar? Dá um oi Sério? Sim Você parou pra tomar um caldo de cana? É, né? Você tava gravando? Tava gravando? Não, não, não Tava gravando de moto Mas agora não tô não Ai que você mora por aqui? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Nossa, eu adoro esse lugar Eu sempre vim aqui Porque eu tava correndo Como você pode ver Aí eu sempre venho correr aqui Porque eu adoro ficar vendo esses prédios O lago Nossa, isso aqui pra mim, meu Eu sempre vim aqui Porque eu tive o tempo Eu sempre tô aqui Então você mora por aqui, né? Vem direto aqui, então Vem direto aqui Eu adoro Eu nunca vi você por aqui E é que eu venho aqui direto, né? Você nunca me viu aqui? Nossa, olha que não me vê É difícil, hein? Ah, mais ou menos Olha que é difícil, hein? Ai, pá Não precisa ser tímico, não Meu Nossa, mas pra morar aqui Você deve ganhar um dinheiro, hein? Ah, não é assim também, não Ah, é Ah, é É que você tem muita visualização Quanto que você ganha por visualização? Sabe o que eu não sei? Ai, mentira Não sei Você tá fazendo a tímida pra mim Mentira Eu tava olhando esses dias aí na internet Eu ouvi falando que quem ganha Quem tem muita visualização no YouTube Tira facinho uns 200 mil por mês Assim, facinho Caramba Facinho Facinho Nossa, tô muito fácil O YouTuber lá tava falando, tava vendo Tô mentindo Ah, e você deve tirar bem mais que isso Pra comprar essas motos Esses carros É com essa moto aqui que você tem Essa é MT, né? Eu adoro ela Nossa Adoro, sim Nossa, eu queria muito assim Tipo, cair nos seus vídeos lá Só pra poder dar um Dar um rolê nessa moto Dar um rolê nessa moto É que se você aparecesse Eu ia saber, né? Que é você Mas, nossa, adoraria dar um rolê nessa moto Faria de tudo pra dar um rolê nessa moto Quantos anos você tem? Eu tenho 21 21? 21 Ai, Rebeca meu nome Rebeca Eu trabalho como modelo Você não viu? Você nunca me viu? Você não viu meu rosto? Nunca? Não Aí, se eu apareço nos outdoor É? É, de modelo Eu faço um De biquíni De biquíni? Isso Legal, hein? Só faço biquíni Eu só trabalho com biquíni Só biquíni? Só biquíni É Tentando aí, né? E você vem aqui direto? Ah, eu sempre tô aqui, Correira Sempre Quase a adorinha? Então, é que eu gosto daqui, sabe? Que eu acho Aqui me inspira Me inspira com aquilo que eu quero, sabe? Eu fico olhando essas casas Às vezes eu sento aí no estado de cana Eu fico só olhando essas casas Sonhando quando eu for comprar uma casa dessas Ah, todo mundo quer ter uma casa dessa, né? Não, mas eu vou ter uma casa dessa Não é muita grana, né? Não Ah, é muita grana Eu prefiro mais ter uma casa assim mais tranquila Ah, não, me poupe Nossa, você que tem dinheiro Não quer comprar uma casa dessas? Se tivesse o dinheiro Eu teria comprado umas três já dessas Ah, mas não é assim, não Ai, verdade Eu teria comprado Teria comprado? Teria Ah, eu quero Eu vou Eu vou comprar Eu vou comprar uma dessas, sabe onde? Nova York ainda Nova York Já viajou bastante? Ah, eu nunca Eu só fui pro Paraguai Só pro Paraguai? Você já foi pra fora? Ah, já fui pro Orlando uma vez Orlando? Nossa Orlando é Estados Unidos É, Estados Unidos Ai, nossa Acho Estados Unidos tão chique É Tão rico Comprar em dólar Nossa Acho muito chique É, é legal É legal Você ia gostar Ai, eu ia gostar mesmo Me leva? Quem sabe, né? Um dia, né? Ai, você podia me levar Qualquer dia desses Mas sabe Antes a gente Tá difícil Não tô com dinheiro Nem pra eu ir direito Ai, mentira Você ganhou Aposto que com um vídeo Você já compra Uma viagem pros Estados Unidos Com um vídeo? Com um vídeo Ai, eu aposto que sim Viu? Mas antes da gente ir pra Estados Unidos Por que a gente dá uma voltinha de moto? Você se esmou mesmo, né? Ai, eu quero Ai, eu gosto tanto de ser sua moto Queria até me dar uma volta Você gosta da minha moto? Eu moro aqui perto Você podia me mostrar Onde que é a sua casa Como que você gosta Tando a minha moto assim? Ai, é que eu gosto de É que assim Eu gosto de coisa que é Que é rica Coisa que é de rico, sabe? A sua moto, ela parece ser tão cara E eu acho ela tão bonita Sei não, é Acho que ela tem cara de ser cara Acho que você tá sem lance Você tem cara de ser muito cara Eu tenho cara de ser caro? Tem cara de ser caro Como assim, meu Deus? É caro de gente que ganha dinheiro Ai, pronto Por que você não me dá Um caldo de cana também? Nossa, você tomou muito dinheiro Deu um golinho Você já tem educação Ai, tem educação Desculpa, já estava no finalzinho Nossa, moço Só sobrou o gelo Moço Moço Me dá um copinho, por favor Ele vai pagar aqui, tá, moço? Não vou pagar nada, não? Ele vai pagar sim, moço Não vou pagar, não? Eu quero o copo grande, tá? O grande Não vai dar de pequeno, não Se tiver limão, pode colocar Abacaxi, pode colocar também E eu não vou pagar nada, não? Vai pagar sim Eu não vou, não? Eu não trouxe nada Você acha que eu tenho dinheiro onde? Eu não trouxe nada, não Não sei, eu tenho que limpar ali pro tiozinho Ai, não vou limpar não Eu tenho que limpar pro ônibus Eu também não tenho dinheiro Que feio Mas o moço tá fazendo ali, ó Então, quero ver o que você vai fazer pra pagar esse negócio, ó Deixa o seu moto de pagamento entre eles Deixa eu acertar ali Ah não, você não vai embora não Eu tenho que ir, moço Não dá pra me ficar Mas você quer dar uma volta pra onde, pô? Ai, pra qualquer lugar Eu não vou comprar o seu nome dele Sozinho Você falou que você mora aqui perto Esse aqui pra mim, esse que eu tomei aqui agora? Nenhum, ela tá drogando Não sei, esse aí, troca esse aí pra mim O dela O dela, se fosse eu não fazia Porque ela falou que eu vou pagar Eu não vou pagar, não Mas assim, você não vai me dar um fato de chance Com alguma coisa, né? Eu vou fazer o que? Nossa, eu sentei aqui e conversei com você Não, meu amor, você não vai me dar nada Você tá interessada no meu dinheiro Você sabe falar de dinheiro, dinheiro, dinheiro Nossa, eu não falei só de dinheiro Eu também falei de viagem Também falei de você Dos seus vídeos Você quer dar uma volta? Eu quero Você quer? Eu vou ser impedida assim Quero muito Então vamos, então vamos Sério? Vamos Tiozinho, não precisa fazer o carro dela, não Senão ela vai ter dinheiro pra pagar Obrigada, moço Obrigada, moço De moto, dá pro primeiro que passar Gostou? Agora melhorou? Melhorou E eu vou levar o seu pra onde? Ah, então Você não falou que você mora aqui perto? A gente podia ir lá na sua casa, né? Lá em casa? É Fazer o que lá em casa? Ah, e você podia me mostrar a sua casa Os seus carros Eu queria tanto dar uma volta com aquele Audi É Nossa, o que eu não daria pra aquele Audi? Mas quem sabe, né? Vamos lá? Tá Ai, eu tô muito feliz Tá muito feliz? Você não tem medo não, né? Ah, viu? É É Então sobe aí Não tem medo de moto? Não tem medo Eita Oi? Pode acelerar É Eu acho que eu tenho medo sim, hein? Tá louco Eu tô fazendo a mão de você porque você é bonito Você achou bonito? Caô Caô isso aí, hein? É Ai, ai, ai O que eu faço com isso aqui, mano? Não vou levar esse menino em casa não, velho O menino só sabe falar de dinheiro, doido Saber se não é uma Bussão querendo me roubar Oi? Você falou alguma coisa pra mim? Não? Ah, a gente tá indo dar uma volta aí, né? Você não queria dar uma volta? Hã? Não, eu moro pra cá, né? Bora de perto do lago Não dá no valê aqui, ó Mano, essa menina aqui tá estranha, velho Você ainda tá com jeito de louco, velho Ei, lá é Meu Deus do céu, eu vou falar um negócio pra você, hein? Hã? Tá um pouquinho frio, né? Não entendi Tá um pouquinho frio Frio? Ah, só um pouquinho, né? Tá frio ou você tá sentindo frio porque tá de moto? Não, pode ir Vou fazer o seguinte, ó Eita, pega um quebra-mola aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Vamos dar um rolê aqui nessa vila Sei lá, de repente, tipo, descer essa rua aqui, ó Você falando muito de dinheiro Eu não tô muito gostando não Isso aqui tá com cara de coisa errada, essa mina Tá cheirando coisa errada esse negócio Tá cheirando coisa errada Desce só um pouquinho Deixa eu... desce só um pouquinho Tá dando problema na moto? Nossa, parece que tá Deixa eu só ver o negócio Ai, meu Deus Não, na verdade não tá dando problema na moto É que eu só queria ver uma coisa, sabe? Por quê? Ah, não sei Antes da gente continuar nosso rolê, sabe? O quê? Antes da gente continuar dando a volta, sabe? É que, né? Parou aqui Eu só queria, sei lá, de repente Você falou que tava tão interessado assim Queria ver, sei lá, se você beija bem, não sei, sabe? Ah, e se eu beijar assim a gente continua o rolê? Ah, eu acho que dá pra continuar, né? Ah, então tá bom É Aham Então, beijo então Eu dou Você topa? Eu topo Nossa, mas você me conhece tem tão pouco tempo Ah, mas não precisa conhecer É Você conhece depois do beijo? Ah, então tá Então vou fazer o seguinte Vou lá em casa escovar o dente Olha o volta aí Vou lá em casa escovar o dente Ah, vai ficar aí mesmo Só sobe lá de dinheiro Tchau, Juvenal Isso é uma cilada, Bino Corre, moleque Corra que isso é uma cilada, Bino É louco Chega falando Acho que eu ganho 200 mil por mês Você é louco, Dino? Vou pegar uma mina dessa Vaza, Mike 021 Vaza, vaza daqui Vaza daqui Que você tem amor na vida, filho Vaza que você tem amor na vida Vem, bro Tá, fui Você é louco?